Eu já vi, já li bastante sobre a sua história e o convite pra você virar treinador foi bastante inusitado. Quase que te aposentaram, digamos assim, eu já vi você comentando esse episódio. Assim que você toma a decisão de virar treinador, você teve a convicção logo no primeiro... Cara, realmente é isso aqui mesmo, eu gostei. Ou em algum momento nessa carreira a gente vai chegar no lado emocional, de como é difícil, e a máquina de triturar ser humano que é o esporte e principalmente na função de treinador. Em algum momento dessa tua carreira tu pensou em parar e falar, cara, não tá legal, o estresse emocional não tá compensando. Ou sei lá, começou a ficar desgostoso ou não, você nunca teve essa dúvida no longo dessa tua trajetória de treinador. É assim, quando eu tive o convite pra parar de jogar e assumir a equipe, foi até por uma questão financeira. Dobraram o meu salário, assinaram minha carteira, eu já tava com 32 anos, tinha um filho de 6 anos, já tinha que pensar no meu futuro, eu acho que foi uma benção de Deus. Colocou ali na minha frente uma coisa que eu vou te confessar que não passava na minha cabeça. Eu ainda pensava em jogar mais 2, 3 anos, né, porque eu tava até ainda jogando bem. E aí, te confesso que foi em setembro isso. Quando chegou no final da temporada, que era início de dezembro, e aí parece que você, a mosquinha, né, morde, você vai pegando o gosto, o gosto. E aí eu vi que eu levava jeito, porque eu tinha esse treinador que eu falei, citei no início, né, que eu fui jogar com ele, o Ricardo Lucena, ele é primo da minha esposa, depois eu casei com a Jaqueline, ele é primo dela. E quando eu aceitei o convite, eu fui até a casa dele, conversei com ele, e ele me ajudou muito. Me dando as apostilas, falou, você tem que estudar muito, se aperfeiçoar, se aprimorar. E eu comecei a pegar o gosto, né, de estudar, de me aperfeiçoar. E eu comecei a ver que ali eu tinha uma diretriz de carreira. E aí, quando terminou o ano de 98, e o Fluminense pede, renova meu contrato para 99, eu falei assim, agora esse é o caminho para eu ser o provedor da minha família. Aí eu fui estudar, fui me preparar cada vez mais para poder melhorar. E tive êxito no início do futsal e essa transição para o campo também. No primeiro ano, no sub-13, eu consegui levar o lari à quinta colocação, né, no campeonato. E aí, no ano seguinte, a gente fez um bom estadual também no sub-17, e aí decolou a carreira. Aí eu vi que eu precisava me aprimorar, estudar, me aperfeiçoar, porque eu não fui um ex-jogador de renome, né, nem joguei futebol de campo. Eu não tinha pai famoso, né, que poderia ajudar, pelo menos, numa orientação. E tinha outra coisa, Diego, na época nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos plataforma. Hoje você vai no iScout, você aperta o botão, te dá tudo. Você pôs e você diz, ah, eu quero saber sobre o modelo de jogo Dubai e de Munique, você tem formação do Real Madrid. Na época, eu vou te confessar, 99, 2000, você não tinha nada. Se eu não tivesse até para você ter acesso aos grandes treinadores para trocar ideia, tirar dúvidas e orientação, a gente tinha dificuldade. Você sabe como é que eu fazia? Eu pegava meu carro, que eu sou da Penha, eu ia para São Genuário, eu tinha um conhecimento, um relacionamento, porque eu joguei lá, sentava na arquibancada e pegava um caderno e ficava anotando. O treino do Abel Braga, o treino do Oswald de Oliveira, e ali eu ficava fazendo as minhas anotações, estudando em cima daquilo. Era o único acesso que a gente tinha para poder ter um conteúdo para evoluir e melhorar, entendeu? Inclusive, várias jogadas de bola parada, eu copiei do professor Abel, que ele fazia os treinos, e a gente, naquela época, não tinha muito negócio de treino fechado, treino aberto, e eu conseguia ter esses conteúdos e era assim que a gente ia se virando. Quem foi o cara que mais te impressionou nesse seu camping, digamos, que você foi fazendo por conta própria para conseguir estudar? Quem foi o treinador que mais te surpreendeu nesse bastidor de acompanhar treino? Dois, Abel, o professor Abel e o Oswaldo de Oliveira. Foram os dois, assim, que eu fui vendo. Aí, quando tinha entrevista, eu parava e ficava vendo, né, postura, fala, as nomenclaturas. Porque hoje, você, na época, não tinha um curso da CBF Academy, né, você não tinha. Então, era isso que eu ia começando a trazer. Na verdade, pegando um pouquinho de cada um e criando o meu perfil, o meu modelo. E eu tive sorte, sabe, Diego, porque depois eu trabalhei com dois caras que me ajudaram muito. Primeiro foi o Marco Paquetá. Fiquei três anos com ele. O Marco, cara, o Marco é um cara muito diferenciado. Ele não teve muito êxito aqui no Brasil, mas fora do Brasil, ele é um colecionador de títulos e de bons trabalhos. E o outro foi o Jorginho, que eu tive oportunidade para a seleção com ele. O Jorginho me ensinou muito dentro, fora de campo, tudo isso e tal. Então, foram pessoas, assim, vendo de longe o professor Abel e o Osvaldo, de ir sentar, anotar tudo, coisa e tal. E num convívio mais próximo com o Jorginho e com o Paquetá. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado, não, porque eu tenho uma solução para você. O Honeycaps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar a sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor. Nós disponibilizamos, numa parceria com o Honeycaps, algumas amostras grátis. Mas são poucas amostras. Então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam para a sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo e ser aquele guerreiro forte e campeão Honeycaps parceira do canal do Tibolaço. Mas corre, que são pouquíssimas amostras. E o link tá aqui, ó. Não esqueça do vídeo, tá bom?